Pra lá, inai, só drô Soli de alto, andorô, vi bê Soli de alto, andorô, vi bê Pra lá, inai, só drô Soli de alto, andorô, vi bê Soli de alto, andorô, vi bê Begidaman, abrileges Begidaman, abrileges Begidaman, abrileges Begidaman, abrileges Polo eges, mas manejo O olhar Begidaman, abrileges Begidaman, abrileges Begidaman, abrileges Begidaman, abrileges Begidaman, abrileges Polo eges, mas manejo O olhar Vem aqui da mãe que abriu e vim Pra lá e naizodrô Soli já o tchun Soli já o tchun Androrô e pê Soli já o tando paripên Soli já o tchun Androrô e pê Pra lá e naizodrô Soli já o tchun Codim vipên Soli já o tchun Vem aqui 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 Pois diz, faz mangueiro lugar Mequida mangue, abri, lê Mara o sonho do preto, cadastro Aleira o sonho do preto, aloe, gente Tchau Tá lá, rina e sogro Só lhe já o que dá, andro, ro, vi bem Só lhe já o que dá, andro, pari bem Só lhe já o que dá, andro, pari bem Aleira o sonho do preto, aloe, gente Tchau Tá lá, rina e sogro Só lhe já o que dá, andro, pari bem Só lhe já o que dá, andro, pari bem Só lhe já o que dá, andro, pari bem Boa noite de atos, preenche-me de Deus. Iam me dar-lhe, preenche-me de Deus. Iam me dar-lhe, preenche-me de Deus. Vem que dá mangue, abri-lhe, Jezis 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 Amém. 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 Amém.